Bora para as rodovias agora, estradas. Quem passa pela BR-163 aqui no contorno oeste em Cascavel conhece bem a dificuldade de passar pelo local e o quanto é preciso redobrar a atenção por ali. Olha só, as nossas equipes fizeram então imagens com o drone para que você tivesse noção. Pode encher a tela, por favor. Para que você tivesse noção então dessa situação toda enfrentada aqui. A região passa por obras, é a duplicação que está acontecendo. A entrega inicial estava prevista para janeiro deste ano, mas até agora não é realidade. Ela não foi entregue e a nossa equipe foi até lá. Para ver como é que está o andamento dessa obra e entender o que está dificultando a conclusão dela. Quem depende da BR-163 no contorno oeste em Cascavel sabe bem a dificuldade que é passar por aqui. Por ser pista simples, principalmente nos momentos de pico e períodos de safra, o que já é ruim, fica ainda pior. As obras de duplicação começaram em julho de 2021. A entrega inicial estava prevista para janeiro deste ano, mas até agora não aconteceu. O seu Jocimar é caminhoneiro e não vê a hora da obra terminar. É muito importante, né? Isso aqui já devia ser duplicado antes ainda, mas está atrasado um pouco as obras, mas assim que concluir aí tudo o projeto, a construção vai ficar muito boa. A empresa responsável pelos trabalhos pediu o primeiro aditivo de prazo em novembro do ano passado. Então a entrega seria para março deste ano, mas agora outro pedido foi feito, jogando para maio a data final. O motivo? A chuva arada de fevereiro. Dos 28 dias de fevereiro foram trabalhados sete, então não produziu muita coisa. A obra é dividida em duas frentes de trabalho, uma no contorno oeste, onde até agora os 14 quilômetros de duplicação estão 85% prontos. A outra frente de trabalho está aqui no perímetro urbano, fazendo os acessos da Avenida Brasil e das Torres com a estrada Chaparral, ligando essa parte aqui da cidade até a BR-163. Essa parte da obra já está com 80% de execução. Os serviços, vamos dizer assim, os maiores serviços já estão executados. Na 163, na duplicação, a concretagem está praticamente acabada, faltam só os encontros ali na ponte do Rio das Antas. E no acesso está sendo feita a finalização da parte de pavimentação. No acesso à pavimentação é pavimento flexível, então isso ainda está sendo feito. O valor não muda, são 69 milhões e 739 mil o total das obras. Investimento aguardado por toda a população. Tem que terminar logo essas obras aí? Com certeza, tem que terminar logo, né? O valor da obra não muda, a nossa expectativa de ter uma rodovia duplicada, mais uma, né? Mais um trecho aqui também é muito grande, principalmente se tratando de uma região onde a nossa cidade está crescendo muito. Nós temos a extensão da Avenida Brasil, Avenida das Torres e tal, que está indo para essa região. Então entendemos muito da importância de ter rapidamente essa obra entregue. Estamos aqui acompanhando, tá?